Olá queridos amigos, o capítulo 17 do livro de Jó continua com a sua resposta a Elifaz, mas é mais um apelo a Deus do que um argumento ao seu favor diante de uma acusação humana. Os primeiros cinco versos falam sobre a calamitosa situação de Jó. Ele estava desolado ao ver que até os seus melhores amigos zombavam dele e o acusavam. Em vez de tentar resgatá-lo, o provocavam, zombavam, aumentando seu sofrimento. Mesmo reconhecendo estar magoado, a fé que vimos expressa no capítulo 16 não desapareceu. Ao ser totalmente abandonado pelos homens, ele clama a Deus no verso 3 diz Dá-me, ó Deus, um penhor e se o meu fiador diante de ti, quem mais haverá que possa se comprometer comigo? No meio de toda aquela confusão emocional, Jó ainda reconhecia o senhorio e a fidelidade de Deus. Quando ele olhava ao redor e via a traição dos amigos, a benevolência do senhor parecia mais e mais ser sua única esperança. Mais uma vez, o que ele não queria era que Deus ficasse em silêncio ou não viria nada além das críticas e acusações dos amigos. Os versos restantes do capítulo falam de uma terrível realidade. Aquele que é justo é acusado injustamente de ser um grande pecador. E quem é que acusa? Aqueles que se acham santos. Do alto de sua confiança própria, se tornam cada vez mais confiantes em julgar o próximo. Podemos saber que Jó não estava com falsa modéstia ou apenas tentando se esconder das críticas dos amigos, porque o próprio Deus, o próprio Deus havia dito que Jó era justo. Esse foi um apelo genuíno de alguém que estava sofrendo uma perseguição injusta e insistente. Os versos 13 a 16, por sua vez, são outro pedido de alívio. Jó estava confuso a respeito de qual era a sua prioridade. Ele queria viver o bastante para ver Deus limpando o seu nome, mas ao mesmo tempo não sabia até quando seria capaz de suportar. Por isso, a morte lhe parecia ser atrativa e talvez a única saída. Nesse contexto, o verso 15 apresenta o clamor central. Onde está então a minha esperança? Quando estamos sofrendo, é isso que queremos saber. Nenhum consolo pode ser maior do que o consolo que Deus preparou para todos os aflitos e feridos em jornada neste tenebroso mundo de pecado. Por alguns momentos, Jó parece ter desviado seus olhos dessa esperança, mas quando erguia a cabeça e olhava de novo para o Senhor, seu coração ardia com expectante certeza de que Deus logo cumpriria as suas promessas, como sempre fez. Deus convida você, amigo, para ter essa mesma fé agora. Não coloque sua confiança ou sua atenção no sofrimento, na morte ou nas seguranças que podemos ter. Seja fiel àquele que permanece sendo fiel, sempre, mesmo quando todos o abandonam. Que Deus esteja ao seu lado, agora e sempre. Amém. Amém.